Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é super especial porque muitas pessoas já me pediram para ensinar como faz essa receitinha. É a receita de massa fresca, que nada mais é a massa base para a gente fazer vários outros tipos de receita, como macarrão, como rondele, canelone, capelete. É sempre a mesma base de massa. E vocês, como eu, podem pensar, ai Bru, é muito complicado fazer massa, isso não é para mim. Eu também pensava assim, mas depois que eu aprendi, gente, eu me apaixonei. Porque além de simples, é bem econômico. É só ter uma pitadinha de paciência e amor na hora de fazer, que dá tudo certo. Então fica comigo até o final que eu vou dar dicas bem importantes. Se você é novo por aqui, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não esquece, gente, de ativar o sininho, é muito importante. Algumas pessoas me falaram que não estão recebendo as notificações do YouTube. Então vai ali conferir se está tudo certo com o seu sininho. Não esquece também de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Agora sim, vamos para a nossa receita? Bora lá! Então vamos para os nossos ingredientes. As quantidades eu vou explicar para vocês. Eu estou usando aqui 2 ovos e 200 gramas de farinha de trigo. Nós sempre usamos uma proporção de 1 ovo para cada 100 gramas de farinha de trigo, tá? Então se você fizer uma receita menor ou maior, independente, é sempre você colocar 1 ovo para 100 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de farinha de trigo é aproximadamente 3 quartos de xícara, aquela xícara de chá, que tem 240 ml, ok? Então vocês coloquem aí 3 quartos da xícara, que vai ser mais ou menos 100 gramas. Para cada 100 gramas, 1 ovo. Combinado? Então gente, bem fácil. Olha só, 2 xícaras, 2 ovos, pronto. Não tem erro. Algumas pessoas também colocam uma pitadinha de sal. Eu não costumo colocar sal e aí eu prefiro colocar sal na água que nós vamos cozinhar e também no molho que vai acompanhar. Assim a massa fica mais neutra, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou colocar a farinha aqui. Algumas pessoas também colocam a farinha direto na bancada. Eu gosto de colocar na tigela que fica mais fácil de misturar. E eu vou dar uma peneiradinha para não ficar nenhum grumo de farinha na nossa massa, tá? Porque às vezes a farinha tem uma pelotinha, uma pedrinha, alguma coisa, para a gente deixar bem lisinha a nossa massa. Outra dica também que eu vou dar, eu vou colocar essa xícara aqui, mas eu não vou colocar tudo, tá? Eu vou deixar um restinho aqui, porque depende muito do tamanho do ovo. Se o ovo for um pouquinho menor ou um pouquinho maior, pode ser que a massa fique mais seca. Então eu sempre prefiro colocar um pouco menos de farinha do que deixar a massa seca, tá bom? E aí se precisar eu coloco o restante. Vou deixar um pouquinho aqui, ó. E depois eu vou adicionando se precisar. Coloquei a nossa farinha. Agora vai entrar a parte legal. Nós vamos fazer aqui, ó, no meio, eu vou mostrar para vocês, como se fosse um buraco bem no meio. Olha só. Fiz um buraco aqui, ó, no meio, ao redor tem a farinha e no meio tem um buraco. E nesse buraco, eu virei e ele desfez. Deixa eu fazer de novo. E nesse buraco eu vou colocar os ovos, tá? Aí os ovos ficam dentro desse buraquinho escondidos. e nós vamos agora com o garfo bater os ovos no meio da farinha, tá bom? Bate bem, para desfazer aquela película do ovo. Bate, 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 bate. Bem batidos os meus ovos, eu vou começar a colocar com o garfo devagarzinho a farinha aqui no meio. incorpora e vai misturando. Vocês imaginavam que para fazer macarrão em casa precisava só de dois ingredientes? E vamos incorporando, ó. A massinha agora já está formando aqui. Aí quando ela começa a dar a liga, você tira o garfo, coloca suas mãozinhas na massa e começa a delicadamente sovar aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que está ficando a consistência, tá? Ó, por enquanto ela está assim, ó, meio sequinha, mas a gente vai incorporando o ovo e sovando devagarzinho e ela vai dando ponto. Sobre as quantidades, gente, para fazer o macarrão que eu vou fazer aqui, dois ovos e duas xícaras de farinha, né? Em 200 gramas de farinha, rende para mais ou menos duas pessoas, tá? Duas porções médias. Mas aí se for comer com muita fartura, assim, essas duas pessoas, você coloca três ovos e 300 gramas de farinha, tá? Na hora de cortar, eu vou mostrar para vocês o rendimento da massa. Opa, ó, a massa já está, ó, dando ponto. Está meio pegajosa, mas é melhor ela ficar assim do que ficar seca. Como eu falei para vocês, ó, talvez os meus ovos estavam pequenos e eu nem precise colocar toda essa farinha. Então essa dica é importante, sempre colocar um pouquinho menos de farinha do que deixar a massa seca e depois a gente tenta recuperar e ela não fica legal. Vamos dando uma sovada nessa massa. Está bem linda. Olha, gente, está bem fofinha. Ela está pegando um pouquinho, eu vou colocar um tico dessa farinha que eu acho que já vai ser o suficiente. Um tiquinho mesmo. E dá mais uma sovadinha para ela terminar de incorporar. Vou trabalhar aqui na bancada até para vocês já verem ela, ó. Está prontinha. Olha que gostosa. É uma massa bem macia. Ela não pode ficar muito dura, senão na hora de você abrir, haja braço. É bom assim ela ficar bem macia, tá bom? Perfeita a nossa massa. Agora eu vou enrolar ela no plástico filme e eu vou deixar ela descansando por 40 minutos até 1 hora, tá, gente? É muito importante o descanso. Vai falar, Bruno, estou com pressa, eu quero fazer e abrir. Pode? Na verdade, não pode, porque aí a sua massa não vai ficar com a mesma textura. Então nem que for uma meia horinha você deixa ela descansar, tá bom? Então eu vou enrolar a minha com plástico filme e vou deixar descansando e a gente já volta para mostrar como a gente vai abrir e cortar o nosso macarrão. Nossa massa está aqui, ela já descansou um pouquinho, agora a gente vai abrir para preparar o nosso macarrão. Como eu falei para vocês, eu enrolei ela com plástico filme e deixei ela descansando aqui 50 minutinhos, tá? Como eu falei para vocês, é de 40 minutos a 1 hora. Agora, olha, ela está bem fofinha, bem gostosa. Agora eu vou pegar um pouquinho só de farinha para colocar aqui na bancada. Eu coloquei um plástico aqui também na minha bancada porque a minha mesa é de madeira. Então a madeira gruda um pouquinho mais, né? Se a sua bancada for de pedra, aí ela não gruda, é mais tranquila. Coloquei um tiquinho de farinha aqui para ajudar a gente a abrir. E bora abrir a nossa massa. Eu tenho aqui o meu rolo de macarrão, mas se você não tiver o rolo de macarrão, você pode usar uma garrafa de vidro, eu já dei essa dica aqui no canal. E agora, mão na massa, gente. Agora, vamos treinar o bracinho. Quanto mais fininha, melhor. Pronto, gente. Ó, nossa massa já está aqui, bem aberta, bem grandona. Eu tentei deixá-la bem fininha, porque quanto mais fininha, melhor. Aí você tenta deixar ela fininha, mas sem furar ela, tá? Ó, a minha deu um furinho aqui, mas dá para a gente ajeitar. Agora, vamos fazer o nosso macarrão. E o truque para a gente fazer o nosso macarrão, eu vou partir no meio, tá? O truque para a gente fazer o nosso macarrão é a gente fazer um rolinho com ele. Vou deixar essa aqui no canto, que eu vou ajeitar ela. Vou começar por essa aqui. É a gente fazer um rolinho com o nosso quadrado, ó. Na verdade, é um retângulo, né? Fiz aqui um retângulo. E eu vou fazer esse rolinho que eu falei para vocês, ó. Enrola bem. E nós vamos cortar ele... Em tirinhas. O tipo de macarrão que eu vou fazer vai ser o talharim, tá? Que é aquele um pouquinho mais grossinho. Eu vou tirar a primeira ponta aqui. E agora, é só a gente fazer as tirinhas, tá? E você escolhe o tamanho que você quiser. Se quiser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Ó, eu vou fazer a primeira tirinha aqui e vou mostrar para vocês. Cortei. Nossa primeira tira de macarrão. Vai lá. Ó, nossa primeira tirinha de macarrão. E agora eu vou cortar todo ele aqui para fazer o nosso macarrão completo. Pronto, gente. Já terminei de cortar todos os nossos macarrãos. Macarrãos? Macarrões. Não sei. E eu dividi aqui em duas porções, que foi as duas partes que eu cortei, tá, ó. E cada porção dessa é um prato. Olha que lindinho, gente. É claro que não fica, né, do mesmo tamanho do que o industrializado, ó. Tem uns um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas é muito mais saboroso e muito mais cheio de carinho. Aí eu vou fazer, ó, dois rolinhos aqui. Para a gente separar a porção. E na hora de cozinhar, é só a gente pegar cada rolinho e colocar na panela. Uma dica, se você for fazer ele cozido em água, deixar a água fervendo, borbulhando e coloque sal. Não precisa colocar óleo, tá, gente? O óleo, na verdade, ele impede até do molho depois penetrar na massa. Então, não precisa de óleo, só sal. Deixe ele cozinhando por uns 4 a 5 minutos no máximo, porque a massa fresca é bem delicada, cozinha bem rapidinho. Você pode também usar essa massa para fazer receitas de forno, como macarrão de forno, rondele, canelone. Aí é só você rechear, fazer do seu jeito e colocar no forno por uns 30 minutinhos, que também é bem rápido, não demora muito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir muito esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. E tente fazer massa caseira aí na casa de vocês, porque é facinho e é possível. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!